Você vai conhecer agora uma espécie de Hollywood construída entre montanhas e o deserto no Marrocos. Esse é o cenário das gravações de Jesus, a nova superprodução da Record TV. O complexo de estúdios é um dos mais importantes do mundo. Já foi cenário de filmes premiados com o Oscar. Paisagens impressionantes. Uma diversidade surpreendente de cenários e idiomas. A gente tem português, inglês, francês, árabe e um árabe local marroquino deles que é o Berberi. Tecnologia de ponta numa mega produção com 300 profissionais envolvidos. Parece até filme de Hollywood, mas é novela. Pela primeira vez, a trajetória do homem que mudou a história da humanidade será contada na íntegra por uma emissora de televisão. Uma superprodução da Record TV com captações realizadas na África. As primeiras cenas da novela Jesus estão sendo feitas aqui em Osasate, no sul de Marrocos. Cidade onde fica um dos maiores estúdios de cinema do mundo. Grandes produções cinematográficas foram feitas aqui. Bastam poucos minutos pela cidade para entender por que o Osasate é conhecida como a Hollywood do deserto. O Osasate fica a 200 quilômetros de Marrakech. À beira do deserto do Saara, a cidade abriga o primeiro estúdio de cinema do norte da África. Uma área de mais de 200 mil metros quadrados com toda a estrutura necessária para uma produção cinematográfica. Cada sete que a gente entra aqui, a sensação é de estar na cena de um filme ou de fazer uma viagem no tempo de volta ao Egito Antigo. Parece que eu estou no Egito, não parece? Olha essa pilastra, gente. Os desenhos, os símbolos egípcios, os detalhes, tamanha perfeição. Todos os filmes com temática egípcia foram gravados aqui. Mas qual será o segredo deste lugar que atrai cineastas do mundo todo? Estar aqui no Marrocos, nessas locações, com essa figuração incrível, que é única, o público, eu tenho certeza que vai ficar arrepiado quando eu estou. Por que não elimina todo o sinédrio de uma vez por todas? Para os atores da novela, uma experiência inesquecível. É uma história que já tem tanta empatia, né? E todos se interessam muito e a gente está procurando fazer com muito, muito amor, assim. Por isso que continuei assim. Um lugar único que fez essas turistas brasileiras virem conhecer a Hollywood marroquina. E olha só a surpresa. Elas não sabiam que a novela Jesus estava sendo gravada aqui. Uma emoção enorme, porque assim, você vem de um país tão longe, no meio do nada, e de repente você ouve a notícia de que tem brasileiros gravando uma novela brasileira. Então foi assim, uau! Ainda mais Jesus, que é super assistido às novelas da Record, são super queridas lá no Brasil. Eu queria ir escondidinho ali para poder assistir um pouquinho, mas vou esperar. Uma espiadinha só. O suficiente para perceber que o set de gravação é uma verdadeira torre de Babel. Uma mistura de línguas. Lembro, acção! Por falar nisso, Babel, filme estrelado por Brad Pitt, também foi gravado aqui. A convivência entre tantas culturas diferentes exige um esforço enorme de Bárbara, a assistente de direção brasileira. A ação, action, aracar, action, às vezes em francês. Então o trabalho é três vezes mais, mas vale a pena. A gente tem muita cena para gravar e a gente quer levar tudo, tudo para o Brasil, material mais bonito possível. A assistente francesa Rita Lamotti valoriza a troca de experiências. Não posso esperar para ver o resultado final, ela diz. Eu não posso esperar para assistir. Um desafio também para os figurantes. São em média 60 pessoas por dia, a maioria de Marrocos, ou seja, falam árabe. O papel de traduzir tudo o que precisa ser feito em cena, fica para Hamidi, o chefe deles. Hamidi já trabalhou em grandes produções de cinema. A maior delas, Gladiador. Ganhador de cinco Oscars, incluindo o de melhor filme. Sobre a novela, Hamidi diz que adorou trabalhar com os brasileiros. Uma equipe muito legal, ele conta. Aos 68 anos, esse senhor simpático expande a energia. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Fomos conhecer a casa dele. Mohamed é aposentado e trabalha como figurante. Ele precisa dessa renda extra para ajudar nas despesas domésticas. Mohamed nos serve um banquete, tipicamente marroquino. Sable. O biscoitinho, a bolachinha deles daqui, ó. E mostra com orgulho fotos de outras produções importantes, das quais já participou. Figurantes marroquinos. Grandes atores brasileiros. Um elenco de peso. Todos unidos com um só objetivo. Contar a história de um homem revolucionário. Jesus estreia na próxima terça, às 8h45 da noite, na Record TV. Seja quem for, pagará com a própria vida.